Fala aí gente boa, meu nome é Leandro Lessa, seja muito bem-vindo ao meu canal E na aula de hoje eu vou continuar o vídeo anterior Onde eu falei sobre as triades, montei tudo no cavaco E hoje a nossa aula vai ser sobre os acordes tétrales, tá? E eu vou ensinar vocês a como criar um rack na cabeça Pra você saber transformando os acordes tétrales uns nos outros Eu vou utilizar com certeza alguma analogia que você vai entender de forma simples, rápida e objetiva, tá? Então não pare esse vídeo, não sai desse vídeo Antes, deixa o seu like aqui pra ajudar o nosso movimento Se você ainda não é inscrito, por favor se inscreve aí no canal, tá? Clica no sininho das notificações E se você ainda não me segue lá no meu Instagram, Leandro Lessa Oficial Vai lá por favor, tá? Eu também tô naquela rede lá das dancinhas Se você tá vendo esse vídeo aqui e você não toca nada de cavaco Você quer tirar um som, né? Você quer aprender cavaco da forma correta Com um professor que tem muita experiência, no caso sou eu, tá? Eu fiz um curso, cara, que é do zero a dez músicas em até 30 dias, tá? O que que é esse curso, mano? Tudo que você precisa pra você iniciar no cavaco Pegar a levada logo de cara, tocar músicas Porque o que vai te fazer pegar gosto pelo cavaco é tocar Eu fiz esse curso e ele custa 67 reais Só que depois eu vou colocar muito mais conteúdo lá dentro do curso E ele vai ficar caro, obviamente, porque eu vou agregar sempre muito valor, tá? Eu vou deixar o link na descrição Se você quiser, pode pagar pix, boleto, cartão de crédito As formas de pagar são as mais simples possíveis aí E pra melhor ajudar você a ter um conhecimento Aqui, galera, a primeira coisa que vocês têm que saber É o ponto de partida, tá? Que a gente vai fazer no cavaco Mas antes disso, deixa eu falar aqui pra vocês Vocês já conhecem os cavaquinhos do Marcelo de Luthier? Cara, com certeza é o melhor cavaquinho que eu já peguei pra tocar, tá? É a forma de construção, né? Lembra muito o cavaquinho da Dussolto Até porque ele foi o melhor luthier da Dussolto, tá? A afinação do cavaquinho é perfeita Tá? Troquei as cordas e por isso a afinação tá fugindo um pouquinho A afinação do cavaquinho é perfeita, tá? E eu uso também as captações THX, tá? Eu vou deixar o Instagram, o contato deles aí Na descrição do vídeo, tá? Caso você se interesse pelos cavaquinhos, tá? É o melhor cavaquinho que tem É a melhor captação que tem Que eu já vi até hoje Vamos lá Você vai fazer dois grupos de acordes A gente vai partir dos acordes com 7 ao maior E vai transformar no 7 ao maior sustenido 5 No acorde menor 7 ao maior No acorde com sexta No acorde menor com sexta Show? A gente vai pegar esse grupo Tá? E você vai desenhar um núcleo aí Eu vou deixar agora Pra você ver como é que você vai copiar Aí você copiou Isso daí na sua folha, tá? Você tem que fazer essa aula de hoje Com uma folha Porque você vai precisar Aí a gente vai pegar aqui, ó Nós temos quatro formas de acordes com 7 ao maior Temos essa forma aqui, tá? Que eu vou chamá-la de sol Porque a fundamental tá na quarta cola E a partir desse cara Eu vou transformar no sol 7 ao maior Com quinto aumentado No sol menor com a 7 ao maior No sol com sexta E no sol menor com sexta, tá? Essas são as variantes desse núcleo aí Como que eu vou fazer isso? Tem o sol 7 ao maior Primeiro passo é você saber as notas que tem aqui, ó Sol, si, ré, fá sustenido 1, terça maior, quinta justa e sétima maior É importante você saber disso Se você não sabe Você tem que pegar os dois vídeos anteriores aqui do canal Onde eu comecei bem lá de trás Pra você chegar até esse nível Aí você pegou aqui, ó Pra eu transformar esse cara Num 7 ao maior Esse aqui é um sol 7 ao maior Eu quero transformá-lo num sol 7 ao maior Sustenido 5 Basta eu mexer nessa nota aqui, ó Que é o quinto grau Eu tenho que trazer pra frente, né? Aí vai ficar na casa onde eu tenho dois dedos aqui, ó O dedo 2 e o dedo 3 Então, pra isso, eu posso utilizar a pestana Que aí eu vou ficar com si Terça maior Quinta aumentada, ré sustenido E 7 ao maior E a fundamental lá em cima, ó Tá? Sol 7 ao maior Sol 7 ao maior Sustenido 5 Fá 7 ao maior Sustenido 5 Mi 7 ao maior Sustenido 5 Tá? Esse é o hack que eu sempre passo pros meus alunos Agora, eu vou transformar o meu sol 7 ao maior Eu voltei, tá? Transformei 7 ao maior Sustenido 5 Voltei pra 7 ao maior Agora eu vou transformar ele no sol menor Mas com a 7 ao maior Pra isso, eu só preciso mexer na terça maior Que tá no meu dedo 2 aqui Então, eu vou fazer uma pestaninha aqui E vou deixar o meu dedo 2 lá embaixo No fá sustenido O sabor dele é isso, né? Tá? Nos vídeos seguintes Eu vou mostrar pra vocês Como é que vocês vão empregar esses acordes Nas músicas aí Os sabores, tá? Como mudar, né? Colocar harmonia com a sua cara Testar os sabores Como colocar os acordes Mas eu só vou fazer isso Se você deixar um comentário aí Dizendo que quer que eu faça esse tipo de vídeos, tá? Por quê? Cara, eu preciso saber o que você quer aprender Então, o que você quiser aprender Você tem que deixar no comentário pra eu saber Beleza? Então, vamos lá Sol menor 7 ao maior Sol menor 7 Aí... Mas eu não vou falar do menor 7 aqui, tá? Ele faz parte de um outro grupo Que eu vou falar um pouco depois Em outro vídeo Aí, aqui, ó Voltei pro sol 7 ao maior Agora eu vou transformar no sol com sexta É... Vocês perceberam, né? Que antes o... A nota, né? O grau 7 ao maior A tensão tava sempre no meu linguajar No nome do acorde 7 ao maior Sol 7 ao maior 7 ao 5 Sol menor 7 ao maior Né? Agora eu já mudei Sol com sexta Isso Você já pode Automaticamente entender Que quem vai dar lugar A sexta É a 7 ao maior Porque ela saiu de cena Né? Então, obviamente Eu vou mexer aqui, ó Na 7 ao maior Que tá na ponta E vou descer Um tom 7 ao maior Sexta Aqui, ó Show? Lembrando que esse cara aqui Pode ser em qualquer tonalidade também, ó A fundamental ainda tá lá Na quarta corda, ó Dó sexta A lá seis Fá seis, ó Fá sustenido Fá, ó Cara, eu tenho aqui, ó Fá sustenido De sete ao maior Fá sustenido De seis É... Então, vocês estão percebendo Né? Que todos os acordes Que eu fiz aqui, ó A partir desse sol Ele serve pra Qualquer acorde Que tenha o fundamental Na quarta corda Então, eu tô estudando Um Né? O sete ao maior Sete ao maior Fá sustenido de cinco Menor Sete ao maior O acorde com sexta E o menor seis Eu tô estudando Cinco formas Em uma corda, né? A partir de um É o cinco e um Peguei esse aqui Sete ao maior Quinta aumentada Depois menor Sete ao maior Depois Sexta E agora Menor seis Aí eu pego o acorde Com sexta aqui, ó Pego a terça maior E diminuo o meio tom, ó Coloquei aqui Obviamente que muita gente Usa assim, né? Mas eu uso Das duas formas Esse daqui Foi a primeira forma Agora vamos Para a próxima forma Próxima forma Vai ser aqui, ó O Lá sete ao maior Tá? Lá sete ao maior Sustenido de cinco Eu só tenho, ó A quinta tá lá em cinco Vou falar primeiro aqui As notas, ó Cinco Um Três Sete ao maior Tá? Cinco Um Três Sete ao maior Aí, ó Sete ao maior Sustenido de cinco Eu aumento aqui, ó Show? Menor com a sétima maior Eu desço o meio Pão da terça Aí eu vou precisar Fazer, ó Tá vendo? Lembra desse Lá menor? Só coloco o dedo quatro Aqui na sétima Na sexta casa Voltei pro Lá sete ao maior Tá? Agora é Lá seis Pô, molezinha, né? Só descer um tom desse cara, ó Vai parar aqui, ó Lá seis E o Lá menor seis Eu desço agora a terça menor, né? A terça maior Desculpa Eu desço a terça maior Vai ficar isso aqui, ó Sim, ele é um Fá sustenido Medido com o outro Depois Depois não Eu já falei desses caras aqui Tá? Ré sétima maior Aqui, ó Terça maior Sétima maior Fundamental E quinta justa na porta Esse é o Voicer Aí agora eu vou transformar No sete ao maior Sustenido cinco, ó Só vou andar aqui, ó Molezinho, né? Voltei Menor sete ao maior Eu vou só fazer isso aqui, ó A terça tá lá em cima, né? Ele já tem aqui a sete ao maior A fundamental E a quinta justa Então eu só desço Meio tom da terça O que que eu posso fazer aqui? Uma pestana, ó Ré menor sete ao maior O fundamental continua aqui na segunda corda Voltei Tá? Agora vamos fazer com sexta Pego a sete ao maior E desço Um tom aqui, ó Ré com sexta Sim O Ré com sexta Tem a mesma forma E as mesmas notas, né? No cavaquinho, obviamente Tem a mesma forma De um si menor com sétimo, tá? Mas No violão é outra coisa São dois acordes Completamente diferentes Show? E agora a menor com sexta, tá? O que que eu vou fazer? Eu só tenho que descer a terça, né? Novamente Eu vou meter a pestana aqui, ó Bom, gente, boa E agora Nós vamos Pra nossa última forma, tá? Que é a forma de primeira corda Lá embaixo, ó Que é o Mi com a sétima maior Tá, ó Mi Ré sustenido Si E sol sustenido Aí de cima pra baixo tem Terça maior Quinta justa Sétima maior É fundamental Tá? Aí eu vou transformar aqui, ó No sétima maior Sustenido 5 A quinta justa tá aqui A quinta justa tá aqui Então eu vou ter que colocar aqui No si sustenido, né? Vai virar esse cara aqui, ó Forte demais, né? O acorde pra não ser tocado, né? Mas pra ser arpejado, né? Aí depois eu volto Pro Mi com a sétima maior E agora eu transformo ele No Mi menor Com a sétima maior Terça tá lá em cima Só descer meio tom, ó Voltei pro Mi com a sétima maior Agora eu transformo ele No Mi com a sexta A sétima maior Tá no dedo 3 Eu tenho que descer um tom Então eu posso fazer Uma pestaninha aqui, ó Aí boto o dedo 3 No si Que é a quinta justa E o dedo 3 Aqui, ó Que maneiro Show? E menor 6 Eu desço a terça menor O Mi com sexta É um dó sustenido menor 7 E o Mi menor com sexta É um dó sustenido E o Mi diminuto Exatamente Na próxima aula Eu vou falar sobre o outro grupo Tá? Eu tô agora Num momento aqui no canal De realmente entregar Um conteúdo É bom, cara Um conteúdo forte pra galera Por quê? Porque eu tô cansado já De ver muita gente Enganando vocês na internet Tá? E como eu não tenho Rabo preso com ninguém Com nenhuma empresa Com nenhum Eu entrego o conteúdo Né? E mostro que, mano Realmente eu sei da parada E eu posso ajudar vocês Então não tem problema Nenhum nisso, tá? Não tem pra que Essa galera ficar mandando vocês Gravarem quadradinho Tá? É... Esquece esses caras aí, cara Não serve pra nada O conteúdo deles Sem contar que a maioria Também nunca Sentou pra aprender Com ninguém Nunca Então os caras Ficam se enganando E enganando vocês, tá? É... Deixa um comentário aí Pra ajudar, cara Se você gostou desse vídeo Tá? Se você quer mais vídeos Desse tipo O que você espera Aqui do canal Tá? Esse canal aqui, cara Ele leva o nome De Leandro Lessa Mas ele também É seu, tá? Por quê? Porque eu tô aqui Pra ajudar vocês Pra colaborar com O estudo de vocês Tá? Então deixa o seu like aí Deixa um comentário Se você ainda não me segue, mano Segue aí Tá? Clica lá também No sininho das notificações Pra ficar sabendo De tudo que acontece Aqui no canal Me segue também Lá no Instagram Leandro Lessa Oficial E também lá naquela rede Que a galera faz dancinha Já é? E não esquece, cara Pô, se você quer aprender Cavaquim do zero, tá? Com um professor Que tem muita experiência E vai te dar Todo o auxílio Suporte pra dúvidas Cara, eu tô com um curso novo E o nome é do zero A 10 músicas em até 30 dias, tá? Você ainda pode tirar um som Antes do Natal E ano novo Sim, mano Esquece o que esses caras falam aí E não é tocando quadradinho É aprendendo da forma certa E o curso só custa 67 reais Você pode parcelar no crédito Pagar no débito Pagar com Pix Um monte de coisa Só não aceita RioCard Já é? O link tá lá na descrição Um abraço E até o próximo vídeo